Boa noite, tudo bem, Jennifer, Amanda, boa noite, Letícia, Sinara, Leidiane, Luana, Kádia, Wesley, tudo bem todo mundo aí? Fernanda tá entrando agora, Kádia, é assim que eu falo o seu nome, é assim que tô falando certinho? É Radija. Ótimo, não esqueço mais, tá? Escreve com K, H? É, porque o K e o H lá no árabe ele se pronuncia como é. Olha, aprendi coisa nova já nessa aula, que legal. K e H, então significa Rá. Radija, muito bonito o nome, nunca tinha visto, gostei. Boa noite, boa noite, Fernanda, tá chegando agora. Boa noite. Tudo bem? E aí, Simone? Acho que você tá, que eu não tinha te visto ainda. Boa noite. Boa noite, tudo bem, meu povo? Deixa eu falar uma coisa com vocês antes de começar. Essa semana eu fiquei pensando muito sobre a nossa matéria, conversei um pouco com a Laurinha também, que é a nossa monitora, conversei com o Bruno, que tava meio agoniada, porque assim, essa parte da biologia, não sei se vocês estão percebendo isso, ela é muito molecular, né? É muito de molécula, então a gente fala de coisa que a gente não consegue ver, então é muito abstrato. E aí eu só queria falar com vocês o seguinte, que esse nicinho realmente ele não é muito fácil mesmo não, tá? Ele é difícil, ele é difícil pra todo mundo, assim, porque a gente não tem muita noção de quanto que é pequenininho uma célula, de quanto que é pequenininho uma molécula, é muito abstrato pra gente. Então, é... só queria falar assim, se tiver tendo dificuldade, se tiver achando difícil, vem falar comigo, conversa com a Laurinha, não desanimem, a gente tá junto nessa, eu falei com vocês que eu tô... Eu entrei no cursinho... Tava no cursinho desde quando começou, eu acompanho o Bruno desde o início, mas eu comecei da aula mesmo, foi agora na pandemia, desde o ano passado. E é uma das coisas que eu, tipo, eu fico muito feliz, sabe? Me sinto muito satisfeita quando chega esse horário. Hoje eu dei aula o dia inteiro, né? A manhã toda, a tarde toda, mas juro que eu chego aqui, assim, super disposta inteira, acredito muito na educação, acho que vocês são incríveis, né? O dia inteiro, muita gente também trabalhando, fazendo um monte de coisas, vocês estão aqui na disposição. Então, assim, quero pedir duas coisas pra vocês. Se começar a achar que tá difícil demais, que tá embolado demais, eu acho que vocês têm, mas só pra deixar claro, tenham a total liberdade de falar comigo, tá? Então, assim, Carol, tá osso, tá muito difícil isso, não tem problema, eu vou tentando ajustar da maneira que fique mais fácil. Mas, por outro lado, saiba que realmente essa matéria inicial da biologia, que é o que a gente chama de bioquímica, é a parte inicial da biologia, é complicado, porque junta biologia com química. E junta a gente falar de moléculas, que é isso, é muito abstrato, né? Porque na hora que a gente começar a falar do animal, quando a gente vai falar do vegetal, quando a gente vai ter um momento que a gente vai falar bastante de vírus, protozoários, algumas doenças dessas, por exemplo, fazem parte do nosso dia a dia, fica mais fácil de entender e de contextualizar. Então, não desanimem, me avisem qualquer coisa, tá? E falar isso assim, eu vou sempre tentar contextualizar, porque sempre dá pra contextualizar. O que a gente vai estar fazendo agora, eu acho que vocês já entenderam, a nossa ideia, só pra ficar claro, é falar das moléculas que são fundamentais pra vida. Então, a gente começou a falar de água, eu acho que hoje a gente termina a água, e aí na semana que vem a gente começa a falar dos compostos orgânicos. Então, a gente vai falar de carboidrato, a gente vai falar de lipídios, a gente vai falar de proteínas, e aí é legal porque tem coisas muito aplicadas no nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui come. E na hora que a gente vai comer, quando a gente vê aquele pratão lá, você vai conseguir identificar o que é o quê, você vai conseguir identificar o porquê que aquilo é importante, porquê que você tá comendo aquilo, porquê que, se você come uma coisa que te dá mais energia do que a outra, tá? Se você tá de dieta, normalmente, o que é melhor se você tá fazendo uma reeducação alimentar? Então, sempre vou tentar que a nossa matéria fique mais aplicada, mais, assim, próximo, né, do nosso dia a dia, mais aplicado possível. Mas, se tiver difícil, pede ajuda, não desanima não, tá? Tamo junto nessa. Combinado? Tranquilo? Então, vamos começar, vamos terminar a aula. Eu vou começar essa aula com uma pergunta. E se não souber responder, tá sossegado, a gente vai responder juntos. Se alguém quiser arriscar, tá? Vou colocar aqui um texto da pergunta e vamos ver o que sai. Vamos lá. A gente, toda vez eu tenho esse problema de dividir essa tela, né? Onde que é mesmo? Pera aí. Achei. Um minuto. Ainda dividi errado, pera. Não é aqui, não. Parei de dividir. Pera aí. Parei. E vou dividir de novo. Pronto. Agora foi. A pergunta é essa. Ó, tirei isso de uma revista, tá? E a gente conversou bastante sobre isso na última aula. Então, vamos só para relembrar, vamos ver se rola. Falo assim, deixa eu só tirar esse negocinho que está em cima de mim, eu não consigo ler. Por que que a água molha? Para começo de conversa, a água não molha tudo. Tem coisas que são muito molháveis, como o papel, outras menos molháveis, como o vidro, por exemplo. Ele até molha, mas ele não encharca. E tem algumas coisas que simplesmente não molham, como alguns tipos de plásticos, por exemplo. Diz um professor de química lá da Unicamp. A minha pergunta é, alguém consegue me falar duas propriedades que determinam a capacidade da água molhar ou não molhar alguma substância? Ou algum material? Alguém consegue tentar me ajudar? Tentar responder? Opa, que já apareceu alguém aqui no chat. Vamos ver. Ó, Radija, já falei certo, Radija. Radija foi direto. Adesão e coesão. Maravilhoso, Radija. Me conta uma coisa. Consegue me explicar o que é adesão? Ou o que é coesão? Um dos dois? Você foi certeira. E enquanto você escreve aí, se você quiser, né? Me explicar o que é. O pessoal que não deu tempo de responder, porque ela foi super rápida. Todo mundo entende, gente? Que as duas características, as duas propriedades da água que fazem, que permitem que ela molhe ou não molhe alguma substância, é exatamente isso? Adesão e coesão? Que foi o que a gente viu na aula passada? Isso é claro para todo mundo? Sim. É? No meu coração até fica feliz. É tranquilo? Então, vamos ver. Tem mais alguém aqui, ó. No chat. Deixa eu ver o que está falando aqui comigo. Espera aí. Um minuto. Ó. Radija falou assim. Adesão é interação com a água. Coesão é ligação com o hidrogênio. Eu acho. Você está achando bem certo. Vamos só ajustar uma coisa, tá? A água é uma molécula polar. Falamos bastante disso, né? Então, tudo que for polar vai interagir super bem com a água. O que for apolar não interage bem. Por isso que a gente comentou que o óleo e a água não mistura, porque o óleo é apolar e a água é polar. Então, não tem interação. O que é adesão? Adesão, então, só para a gente relembrar, é quando a água consegue, a molécula de água consegue aderir a uma outra substância qualquer. Pode ser ao vidro, pode ser ao papel, pode ser ao algodão, pode ser qualquer coisa. Qualquer substância que a água, quando eu falo que ela adere, o que é adesão? O que é aderir? Ela consegue se atrair, ela consegue... É uma força de atração que acontece entre a água e essa outra substância. Mas, para isso, essa outra substância tem que ter perfil polar, assim como a água, tá? E a coesão? A coesão seria a água com a água. Então, até coloquei aqui, vamos ver se... Quando a gente fala de adesão, é essa atração da moléculas de água com moléculas de uma outra substância qualquer, seja algodão, seja papel, seja qualquer molécula, qualquer outra substância. Mas, a gente tem que tomar cuidado, porque essa outra substância também tem perfil apolar. Aí, adere. Então, acontece essa atração. O que é a coesão? É quando a gente tem essa atração de uma molécula de água com outra molécula de água. Então, essa é que é a diferença, tá? Aí, quando a Radija fala assim, a ligação de hidrogênio, ela está certinha, porque uma molécula de água, ela vai interagir com outra molécula de água por ligação de hidrogênio. Joia! Essa ligação de hidrogênio faz com que as águas fiquem, as moléculas de água fiquem bem coesas, uma bem ligadinha à outra. Isso é coesão. Adesão, molécula de água com outra substância. Professora, mas se a adesão é molécula de água com outra substância, por exemplo, papel, e coesão é molécula de água com molécula de água, por que a gente não pode falar que a água molha só por causa da adesão? Por que a coesão entra aí no meio? Alguém quer tentar mesmo dar e explicar? Porque eu acho que a adesão ficou claro, não ficou? Vai molhar o papel ou vai molhar qualquer substância, porque vai ter essa interação da molécula, da água, com essa outra substância. Fechou? Mas por que a coesão está no meio? Alguém quer tentar? Sem a força de uma e a força da outra não ocorreria o processo, né? Porque uma é dependente da outra. Por quê? É a Amanda que está falando comigo? Isso. Isso. Por que, Amanda? É isso aí. Me ajudei, tenta falar mais. Como nos capilares, quando eu falo de uma árvore, uma é dependente da outra para o transporte da seiva. Então, seria um exemplo explícito. Sim, maravilhoso. Então, imagina o seguinte, finge que eu sou uma molécula de água. Infelizmente, eu estou sozinha aqui, isolada na pandemia. Finge que tinha mais gente aqui em casa. Se eu sou uma molécula de água, uma outra pessoa é outra molécula de água, ou uma outra pessoa é uma molécula de água. Na hora que eu estou dando a mão para essas pessoas, é como se eu, molécula de água, estão interagindo com outra pessoa, com outra molécula de água. Então, a nossa mão dada significa a ligação de hidrogênio, que significa a coesão. A gente está... A nossa mão está super ligada uma na outra, com essa pessoa aqui que está aqui do meu lado, que não existe, mas finge que existia, tá? Então, isso é coesão. Agora, vamos supor que... Aí, eu estou de mão dada com essa pessoa, que está de mão dada com outra coisa, até chegar lá na porta. Aí, quando chega lá na porta, a última pessoa de mão dada, a gente tem uma fila de mão dada. A última pessoa, não tem ninguém para ela dar a mão, só que ela vai e gruda na porta. Então, ela, grudada na porta, seria adesão, que seria a molécula de água numa outra substância. Todo mundo de mão dada aqui seria coesão, uma molécula de água com outra molécula de água. Dá para entender a diferença das duas? Só que na hora que, por exemplo, assim, eu falei assim, ah, então essa pessoa, ela vai encostar na porta. Se na hora que ela encosta na porta, ela está aderindo a porta, está acontecendo adesão da molécula de água como outra substância, se ela sai pela porta, você concorda que ela vai carregar todo mundo que está de mão dada com ela? Porque está todo mundo coeso? Então, é isso que acontece. Quando a água cai em algum lugar, ela vai aderir a esse lugar, porque essa outra substância é polar, assim como ela, aconteceu a adesão daquela única molequinha de água. Mas aquela única molécula de água está ligada a outras moléculas de água, por coesão. Então, por coesão vai todo mundo, e por isso que mole. Ficou claro? Rolou? E aí, Amanda falou uma coisa ótima, um excelente exemplo é quando a gente fala que quando a água sobe em uma árvore, por exemplo, super alta, ela consegue subir, porque ela junta a coesão e a adesão. Então, a molécula de água se adere à parede do vaso, e aí, por coesão, ela leva o que está do lado dela. Aí, ela se adere de novo à parede do vaso, por coesão, olha lá, ela está puxando a coleguinha, a amiguinha, porque as moléculas de água estão todas ligadas umas às outras por ligação de hidrogênio, que façam que elas estejam bastante coesas. Tá bem? Deixa eu ver aqui uma pergunta. É, sim. Então, tá tudo certo. Então, tá. Então, agora que a gente já resolveu, acho que vocês estão entendendo. Se tiver dúvida, me perguntem, hein? Vamos agora, então, para a última propriedade que é importante a gente saber da água. Só que, antes de falar dessa propriedade, eu quero trazer três nomes para vocês. Não são difíceis e vai ajudar muito a nossa vida daqui para frente, tá? Vou falar agora esses nomes. Então, bora. Um, é quando eu falo que determinada substância é hidrofílica. Quando a gente fala de hidro, hidro remete o que, hein, gente? Falei de hidro. O que a gente pensa? Água. 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 Filia, você sabe o que significa? Filia significa, tipo, amizade, proximidade, significa atração, tá? Então, toda vez que termina com filia, você pode saber que é atração para aquilo que está... Por exemplo, quando eu falo hidrofílico, a gente está falando de uma substância que é atraída pela molécula de água. Então, se a substância, ela for classificada como uma substância hidrofílica, a gente já sabe que ela vai ter afinidade com a água. Então, a gente já pode garantir que qual é o perfil dessa substância? Ela é polar ou ela é apolar? Se existe afinidade pela água. Se existe adesão. Polar. Isso. Só que aí pode existir, como a gente falou do óleo, substâncias que não têm afinidade pela água. Exatamente porque elas têm perfil apolar. Você sabe como é o nome dessas substâncias? Alguém já ouviu falar? Essas substâncias... Como é que é, Wesley? Hidrofóbicas. Maravilhoso, Wesley. Parabéns. Hidrofóbicas. Hidro significa água. O que é fobia? É como se fosse medo, não é? Nossa, eu tenho fobia de altura. Eu tenho aracnofobia. É fobia de aranha. Então, as pessoas podem ter diversas fobias. É medo. Quando eu falo que uma substância é hidrofóbica, o que eu quero dizer? Que essa substância não consegue interagir com a água. Ela repele a água. Por que ela repele a água? Vamos usar as palavras que a gente aprendeu. Porque ela não consegue aderir à molécula de água. A molécula de água não adere a ela. Por quê? Se a água é polar e não tem adesão, é porque essas substâncias hidrofóbicas também são conhecidas como substâncias apolares. Tá bom? E aí tem um terceiro tipo de substância, que hoje a gente vai falar pouquinho, mas mais de repente eu vou falar bastante, que são substâncias conhecidas como anfipáticas ou anfifílicas. Vocês já viram essa... Quando a gente fala de anf, vocês já conseguem associar com o que significa anf? Esse prefixo? Eu não sei se vocês já estudaram isso com a Maísa. Ela já falou de anfíbio? Com vocês? Acho que ainda não, né? Acho que vocês não chegaram em anfíbio ainda não. Anf significa duplo, significa dois. Então, quando eu falo assim, por exemplo, ah, tal bicho é um anfíbio. Qual que é a ideia do anfíbio? Bio é vida, anf é dois. É aquele bicho que parte da vida dele está na água, parte da vida dele está na terra. Por isso, lembra quando a gente pensa nos anfíbios? Essa que é a ideia. Anf vem de dois. Como eu quero classificar uma substância como anfipática ou anfifílica, tanto faz, são sinônimos, o que significa? Significa que ela consegue ter os dois perfis ao mesmo tempo. Parte dessa substância consegue interagir bem com a água, mas parte dessa substância não interage com a água. Ou seja, parte dessa substância tem um perfil polar, consegue aderir, a água consegue aderir, está tudo bem. E parte dela, hidrofóbica, é a polar, não adere. Deu para entender o que é a diferença dos três? Deu? Vou falar algumas coisas aqui. E vocês me falam se é hidrofílico, hidrofóbico ou anfipático. Tá bom? Vou falar aqui. O sal de cozinha, vocês acham que é o quê? Hidrofílica. Hidrofóbico. O azeite. Hidrofóbico. Hidrofóbico. Isso. Algodão. Hidrofílico. Isso. Açúcar. Hidrofóbico. Pensa no açúcar. Você consegue a água, consegue diluir o açúcar? Interage, não interage a água com açúcar? Sim, não. Não fica? Então, tem interação. Então, açúcar é hidrofílica. O papel. Hidrofílico ou hidrofóbico? Hidrofóbico. Hidrofóbico. O papel molha? Sim. Então, é hidrofílico. Se tem adesão, se molhou, tem atração. Pessoal, se não molhar, é hidrofóbica? Se não molhar, é hidrofóbica. Tá? Então, manteiga. Hidrofóbica. Hidrofóbica. Manteiga hidrofóbica. Agora, eu tenho uma que vai pegar o cesto. Detergente, sabão. Ih, e aí? Hidrofílico ou hidrofóbico? Hidrofílico. Ou anfipático? Hidrofílico. Pra que a gente usa o sabão mesmo, o detergente? Pra que a gente usa o detergente? Pra tirar gordura. Então, você concorda que ele vai interagir com a gordura? Não. Então, se ele interage com a gordura, Wesley, ele tem que ter alguma coisa ali apolar. Então, uma parte dele é hidrofóbico. Se ele tá interagindo com a gordura, ele é hidrofóbico. Faz sentido? Senão, ele não interage com a gordura. Mas, por outro lado, adianta eu limpar a gordura com alguma coisa que interage com a gordura, mas que eu coloque a água. A água tem que levar, não tem? O que é o negócio de lavar? Olha, é muito legal isso. Quando a gente vai lavar uma frigideira que a gente fritou um ovo, ali tá cheio de óleo. Cara, eu posso gastar toda a água da minha caixa d'água. Se for só água, limpa a frigideira, gente? Não limpa. Limpa, não. Não limpa de jeito nenhum. Por que que não limpa? Aí, a gente consegue explicar. Porque a água não consegue interagir com o óleo que tá na frigideira. Porque o óleo que tá na frigideira é hidrofóbico. A água é polar, não tem adesão. Se não tem adesão, como é que vai limpar? Não limpa. A água bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não vai limpar. Então tá, professora. Então, pra eu limpar, eu preciso de uma substância que é apolar. Que vai interagir com o óleo que tá ali na frigideira. Isso. Então tá, eu vou pegar uma substância apolar e vou passar ali. Vai interagir. Só que, na verdade, no fundo, vai ficar só aumentando a quantidade de gordura que eu tenho na frigideira. De substâncias apolares. Eu preciso de alguma coisa que interaja com o óleo da frigideira, mas, ao mesmo tempo, interaja com a água. Não faz sentido? Porque interagiu com o óleo. Houve essa interação com o óleo. Agora, na hora que interage com a água, quando a água vai embora, leva essa substância. Não faz sentido isso? Então, pensando nisso tudo que eu falei, o detergente, o sabão, será que ele é hidrofóbico? Será que ele é hidrofílico? Ou será que ele é anfifílico ou anfipático? Ele é hidrofílico. Hidrofílico, né? Então, se o sabão fosse hidrofílico, ele seria levado pela água. Mas ele conseguiria tirar a gordura da panela? O que vocês acham? Se o sabão é simplesmente hidrofílico. A água interage com o sabão. Mas eu não conseguiria tirar a gordura da panela com o sabão, não. Porque o sabão não ia conseguir interagir com a gordura. Alguém me chamou aqui no chat. Vamos ver. Ô, a Amanda falou assim. Eu acho que é... Você colocou antipática? É anfipática, tá? É o corretor. É, eu sei que é. Eu tenho certeza disso. Eu todas as vezes eu escrevo e dá também. Mas é só pra gente lembrar, tá? Ô, Amanda, você tá certa. Por que você tenta me explicar? Por que você foi tão certa? Ele falou que é anfipática. Qual que é a lógica do sabão ser anfipático? Porque parte do sabão, ele reage um pouco e a outra parte repele. Então... Tá. Vamos só usar uma palavra. Em vez de falar reage, a gente vai falar que atrai, tá? Porque não é uma reação química. É só uma atração, tá bem? Então, vamos lá. Você falou certinho. Vai ter uma parte do sabão que vai ser atraído pela gordura. E vai ter uma parte do sabão que vai ser atraído pela água. É isso que você quis dizer? Ó. É. Se a... Ô, Amanda, só pra terminar. Já que você começou... Ontem é estranho que eu tô achando boa a sua resposta. Qual que é a parte do sabão, Amanda, que vai ser atraída pela gordura? É a parte que, teoricamente, é polar ou apolar? A parte apolar? A parte apolar? Isso. E qual que é a parte que vai ser... Vai ter afinidade com a água? A parte polar ou a parte apolar? Com a água? A parte apolar? A apolar, você falou que é com gordura, não é? Sim. Ah, é. Mas ela não poderia ter uma atração das duas formas? Tipo... Então, essas moléculas anfipáticas, que é o exemplo do sabão, é muito legal. Porque essa molécula anfipática, ela tem uma parte dela que é polar e uma parte dela que é polar. Então, muito legal. Porque a parte que é apolar gruda na gordura. Só que a parte que é polar tem afinidade pela água. Então, por isso que você consegue pegar o detergente, botar na panela cheia de óleo, esfregar, esfregar um pouquinho. A parte do detergente, que é apolar, grudou na gordura. Na hora que eu ligo a água, a parte que é polar interage com a água. Na hora que a água vai embora, como essa parte polar está interagindo com a água, aderiu a água, vai embora e junto leva a gordura que está interagindo na outra parte, que é a parte apolar. Entendeu? Por isso que a gente fala que o sabão ou detergente é anfipático. Tem uma parte polar e uma parte apolar. Ou seja, tem uma porção hidrofílica e tem uma porção hidrofóbica. Fez sentido? Sim ou não? Sim. Sim? Vocês já viram? Como é que faz sabão, hein? Só para terminar essa parte. Era um trinco que eu nunca entendia, galera. Vou fazer uma pergunta pra vocês porque eu nunca entendia. Vocês sabem como é que faz sabão? Se alguém aqui é da roça, deve saber. Minha família é da roça. Lá na casa do vovô, a gente fazia sabão. Um óleo velho lá. Então, aqui na cidade a gente faz com óleo velho. Lá na fazenda a gente fazia com banho de porco. Quando, né? É gordura velha e soda. Como é que é? E a vó já falou que é gordura velha e soda. Aí, ó, sua vó tá demais. Tá demais. Mas a gordura velha, olha que doido, sabão é uma substância que é para tirar a gordura. Não é? A ideia é tirar a gordura. Como é que a gente consegue explicar que eu vou produzir uma molécula que eu quero tirar a gordura, uma substância que eu quero tirar a gordura e eu uso gordura para fazer essa substância? Qual é a lógica disso? Vocês sabem qual é a lógica? Não. A lógica é, por que a gente usa gordura velha? Vai, fala, Jennifer. Eu ia falar porque vai atrair a gordura. Eu acho que ia atrair a gordura. Isso. Quem que falou da vó aí? Eu perdi. A pessoa que falou assim, a vó falou aqui do meu lado, que é gordura e soda. Oi, Jennifer. Isso. Vê se é isso, Jennifer. A gordura seria a parte hidrofóbica para formar o seu sabão. E a soda seria a parte hidrofílica. Eu misturo isso tudo. Vai ter um monte de reação química que não vão falar disso. Vão deixar para a química, aqueles que têm a manha desse trem aí, de reação química. Mas, enfim. Mistura gordura. Mistura sal da cóstica. No final, você vai ter uma substância que é anfipática. Parte dela é polar. Interage com a água. Parte dela é apolar. Interage com o sabão. Por isso que o sabão consegue desengordurar. Legal, não é? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. E aí, finalmente, para a gente terminar a água, o que eu quero comentar com vocês? Seguinte. Vocês já ouviram falar que a água é solvente universal? Muita gente fala isso. Ah, a água é solvente universal. Vocês já aprenderam na química o que é solvente, soluto e solução? Ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Mas vocês já ouviram falar de solvente e soluto? Já. Só que eu já esqueci. Não tem problema não. Nós vamos lembrar. Na química, vocês vão lembrar com muito mais propriedade, tá? Eu vou lembrar bem rapidinho aqui. Quando eu pego, por exemplo, um copo de água e coloco uma colher de açúcar, e se eu vou misturar, vai ter uma solução ali de água e açúcar, não vai? Tanto que eu bebo a água e fica docinha, não fica? Então, isso é uma solução. O que é uma solução? É quando você tem o soluto que foi dissolvido no solvente. O solvente é quem dissolve o soluto. Então, no caso, por exemplo... Agora nem vem. Opa, viu? Então, na hora que eu pego, por exemplo, eu misturo água com açúcar, quem que é o soluto? A água ou açúcar? O açúcar. E quem que é o solvente? O solvente é o que vai dissolver. É a água, né? E aí, se a gente pensar, gente, a água, não para a química, tá? Mas quando a gente pensa na biologia, quando a gente pensa nos organismos, praticamente tudo que está dentro da gente está dissolvido na água. Então, a água é o nosso principal solvente. Se eu penso nas minhas proteínas, no carboidrato, meus ácidos nucleares, tudo que é importante para mim, minhas enzimas. Então, todo o meu meio... Lembra que a gente falou que quase 70% da gente é feio de água? Então, tudo que está aqui dentro de mim está dissolvido nessa água. Então, a gente vai chamar para a biologia a água considerada solvente universal, tá? Porque ela tem a capacidade de dissolver grande parte da substância. Ah, professora, mas a gordura... A água não consegue dissolver, não? A gordura... Porque a gordura é hidrofóbica. A gente viu que a água é polar e a gordura é polar. É, realmente não. Mas, no geral, ela consegue, tá? E como, no geral, ela consegue, a gente pode, sim, falar que ela é solvente universal. Ela é polar. Grande parte das substâncias são hidrofílicas. Vocês já entendem isso, que a gente está aprendendo na aula de hoje. Então, a água consegue... Consegue dissolver grande parte desses solutos que estão presentes na gente. Então, para a biologia, ela é considerada solvente universal. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, se eu pego o meu corpo, proteínas, como eu falei com vocês, carboidratos, vários desses compostos orgânicos, sais minerais, que é inorgânico, tá tudo ali. Todo mundo que for hidrofílico, tá dissolvido, tá interagindo com a água, que é polar. Eu sou feita de água, praticamente. Então, a água é solvente universal, tá? E aí, uma coisa interessante é o seguinte, como as substâncias estão dissolvidas ali na água, as reações químicas, elas vão acontecer nesse meio aquoso. Faz sentido? Porque dentro de mim está acontecendo um monte de reação química. Gente, lá na primeira ou na segunda aula, quando a gente ficou discutindo o que era vida, uma das características de vida era ter metabolismo. Vocês lembram? Eu falei, ó, para ter ser vivo tem que ter metabolismo. Alguém lembra? Alguém consegue me explicar o que era metabolismo mesmo? Alguém lembra o que era metabolismo? Só vou pegar uma... O conjunto de todas as reações químicas. Maravilhoso. Só pegar um tempo. Para ver a hora. Só para não agarrar vocês. Isso. Conjunto de reações químicas que acontecem na gente. Se eu estou falando para vocês que a água é um meio, então, que vai... O que acontece com a gente? A gente é um meio aquoso. Não é isso? Então, rapidão. Só ver se eu consigo tirar isso daqui. Um minutinho. Foi. Então, 70% da gente é água. A gente viu que quase todas as substâncias que estão na gente estão dissolvidas na água. Então, a água é muito importante porque ela vai ser o meio dessas reações químicas acontecerem dentro da gente. Então, tudo que acontece dentro da gente acontece nesse meio aquoso. Então, quando eu penso em metabolismo, o que eu estou pensando? Eu estou pensando que eu preciso de água para essas reações acontecerem. A gente até mais para frente vai ver que algumas reações químicas, a água pode participar como reagente ou como produto. Mas eu não vou entrar em detalhes agora, não. Mas o mais importante, pensando em metabolismo, é que a água possibilita que as reações químicas aconteçam. Se essas substâncias não estiverem dissolvidas ali na água, não ia acontecer. Então, eu preciso de água para permitir que as minhas reações químicas aconteçam. E a partir disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero ver se vocês conseguem me responder, tá? Então, a primeira coisa que eu falei, a água é fundamental para que as reações químicas aconteçam. Ou seja, a água é fundamental para o nosso metabolismo. Até aí alguém tem alguma dúvida? Até porque ela é solvente universal. Está tudo dissolvido lá, então para as reações acontecerem, eu preciso desse meio aquoso. A partir dessa informação, dá uma olhada nessa imagem. Eu queria ver se vocês conseguem me ajudar. Nessa imagem fala assim, uma criança de 0 a 2 anos tem mais ou menos 80% de água. É louco porque a gente fala assim, ah, mais ou menos 70% do ser vivo é feito de água. É meio mentira essa, tá? Depende de qual ser vivo. Depende da idade do ser vivo. Depende do sexo do ser vivo. Então, existe uma variação aí. Vocês estão vendo aí que vai de 80% podendo ir 40%, né? De 40% a 80%. Só que a gente fala 70% que é a média. Mas vamos ver essa variação, ó. Assim quando a criança nasce, tipo, 80% dela é água. A gente é muita água no bebezinho, né? Aí, quando chega até 2 anos, vai mais ou menos aqui pra, sei lá, 70%. De 10 a 15 anos, mais ou menos 65%. De 15 a 20, 55%. Opa, eu tô aqui, ó. De 30 a 40, tô com quase 50% de água. Galera de 40 a 60 chega a 45. Ih, mais de 60 tem mais ou menos 40% de água. Vocês estão vendo que vai diminuindo a quantidade de água no nosso organismo? De acordo com a idade? Minha pergunta é, por que que acontece essa variação de água no indivíduo ao longo da idade dele? Eu, quando nasci, 80% do meu corpo era água. Quando eu tava na adolescência 70, na adolescência 60, 65, tô num ponto que é mais ou menos 50% de água. E daqui a alguns anos, vai diminuindo. Estão se desenvolvendo. Ô, Jennifer, maravilhoso. Porque quanto mais novo a gente tá desenvolvendo. Mas o que que significa falar que a gente tá desenvolvendo? O que que tá acontecendo no corpo de uma criança com muita intensidade? Que, infelizmente, no meu corpo não tá mais tão intenso assim. E que daqui a alguns anos vai ficando cada vez menos intenso. O que que tá acontecendo? O que que é uma criança a desenvolver? O que que vocês acham? Tenta dar o link com o que a gente acabou de conversar agora, falando da água. Tá ligado ao metabolismo da criança? Opa, Amanda! Boa! O que que é metabolismo? Não é um conjunto de reações químicas? Ô, gente, é claro pra vocês que o metabolismo de uma criança é muito... É muito maior do que o metabolismo de um adulto. Isso vocês entendem? Ou não? Me ajuda aí. Converse comigo. Todo mundo entende que o metabolismo da criança é maior do que o metabolismo do adulto? E que o metabolismo do adulto é maior do que o do idoso? Vocês entendem que com o passar dos anos, nosso metabolismo, nossa taxa metabólica vai dando uma diminuída? Sim ou não? Tanto aí que vocês sabem que quando a gente tem 14, 15 anos, ou vocês, ou o filho de vocês, ou o vizinho de vocês, vocês sabem que a galera de 14, 15 anos, bate um pratão e magrinha, aquela agitação, aquela energia, vai a gente, vai eu, né? Comer um pratão daquele, que é o que eu tô fazendo na pandemia, tá, mas tá tudo bem. Mas quando, se eu como a mesma quantidade do que quando eu tinha 15 anos, obviamente eu vou aguardar muito mais, porque eu gasto muito menos energia hoje do que quando eu tinha 15 anos. Porque o meu metabolismo diminuiu. Quando passa dos 40, então, velho, quando a gente, mulher, passou dos 40, o metabolismo, uau, dá uma queda grande. Por que que o nosso metabolismo altera tanto? Qual que é a relação de metabolismo com a idade? E depois com água? Alguém quer tentar me explicar? Uma criança, ela, por que o metabolismo da criança é alto, hein? Porque ela ainda tá em formação, né? Ela tá em formação. Então, tá acontecendo um monte de reação química, né? Tá produzindo um monte de proteína, ela tá produzindo musculatura, ela tá tendo crescimento do ósseo. Gente, ela tá se desenvolvendo muito. Então, ela tá fazendo muitas reações químicas, então o metabolismo dela é intenso. Se o metabolismo dela é intenso, tá tendo muita reação química. Consequentemente, precisa de muita água ali pra permitir que essas reações aconteçam. Faz sentido? Professora, na medida que a gente vai envelhecendo, as células morrem? Quando a gente vai envelhecendo, algumas células morrem, mas não necessariamente as células morrem. A célula envelhece. A gente vai falar de envelhecimento um pouquinho mais pra frente, tá? Eu preciso que vocês entendam algumas outras coisas antes. Mas a gente vai conversar em uma aula que a gente pode conversar sobre envelhecimento. Professora. Professora. Oi. O nosso corpo, quando a gente vai ficando mais velho, ele vai parando de ter corpo por conta do desenvolvimento, que fica mais devagar? Tipo, o organismo trabalha mais devagar e tudo no corpo fica se movimentando devagarmente? É, a gente vai ficando mais lento, não vai? Ficando mais lento? Sim. A gente vai ficando mais lento. Por que a gente vai ficando mais lento? Porque o nosso metabolismo vai diminuindo. E aí, como o nosso metabolismo vai diminuindo, qual que é a relação disso com a água? É isso que eu queria entender aqui. Professora, a gordura afeta no valor? Sede? A gordura? Não, nesse caso não. Porque a gordura, ela não é hidrofóbica. Então, não vai alterar não, tá? Assim, no caso, o que a gente tá falando da água com o metabolismo. O problema é que a gordura vai alterar outras coisas que a gente vai te falar também. Vai ter uma aula só sobre gordura, tá bem? Professora. Oi, gente. Você falou que as células envelhecem, né? Mas eles falam, sim, que a célula do câncer é a única que não envelhece, eu acho. É. Até que eles falam que talvez o câncer... Essa praga... Essa praga, ela multiplica, multiplica. A gente, quando a gente vai falar de divisão celular, eu tô que nem aquele povo, né? A gente vai falar sobre isso. Que é o povo que vende na televisão. Espera mais um pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente falar de divisão celular, eu vou contar com você, vou falar pra você sobre câncer. A praga do câncer é isso, assim. As nossas células, elas se autolimitam. Tem um momento que ela vai dividindo, 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 até uma hora que ela se autolimita. Ela fala, ó, não dá mais pra dividir. Você chega na velhice. É tipo o nosso relógio, né? Biológico, mais ou menos. O câncer, essa limitação não existe. Então, ela multiplica, 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 multiplica. Ela não consegue se autolimitar. E esse que é o problema, né? De formar tomôs, de dar metástases. Mas, segura a onda aí que nós vamos chegar nisso, tá? Eu prometo pra vocês. É uma aula legal. Mas, então, só pra gente terminar o que a gente tava conversando. Essa variação aí, de água, ela acompanha a variação do metabolismo. Não acompanha? Vocês estão vendo que quanto maior o metabolismo, maior o percentual de água. Quanto menor o metabolismo, menor o percentual de água. Por quê? Porque a água, gente, é um meio fundamental pra que as reações químicas aconteçam. Se tem muita reação química, eu necessito de ter muita água. Se o meu metabolismo, ele tá mais baixinho, as minhas reações químicas também estão menos intensas. Então, eu tenho, preciso de menos água. E é por isso que, inclusive, é tão fácil, por exemplo, um idoso desidratar, né? O idoso tem que ficar lembrando ele de tomar água o tempo todo. Porque ele quase não tem sede, porque o metabolismo dele já tá muito baixinho. Beleza? Deixa eu ver aqui. A pele tem a ver com a água? Tem a ver também. É um dos motivos. A gente desidrata mais também, né? Mas, assim, tem outros motivos. Por exemplo, colágeno e elastina, que são proteínas que são produzidas, né? E que ajudam a nossa resistência, a elasticidade da pele. A gente vai perdendo essas proteínas também. Então, aí vai acontecendo um monte de coisa. Que vamos conversar mais pra frente. Mas uma dessas coisas que é mais importante a gente saber agora, é que diminui o nosso metabolismo com o passar dos anos. Porque a gente não precisa mais de tanta reação química, porque a gente já não tá mais desenvolvendo, né? E aí, com isso, eu acabo também diminuindo a quantidade de água no meu organismo. Por isso que vai devendo ficar cada vez com menos água. Se eu pego, por exemplo, duas pessoas da mesma idade, tá? Eu vou pegar um homem e uma mulher. Os dois da mesma idade. Vocês acham que a quantidade de água... Os dois não... Com um peso parecido? Tá muito parecido. O que vai diferenciar um é um homem e outra mulher. Vocês acham que os dois vão ter a mesma quantidade de água? Ou será que vai ter uma... O homem vai ter mais. Por que que o homem vai ter mais? Porque ele é homem. Mas qual é a justificativa dele ser homem e ter mais? Um metabolismo e um metabolismo mais alto. O metabolismo do homem é mais alto do que o metabolismo da mulher. Então, acaba que os homens, eles têm uma quantidade de água maior do que as mulheres. Por conta do metabolismo deles. Então, a regra é... Quanto maior o metabolismo... Acho que caiu uma coisa de missão. Quanto maior o metabolismo, maior o teor de água. Menor o metabolismo, menos água eu preciso. Tá? Os dos homens é mais acelerado do que o das mulheres. Sim, no geral, né, gente? No geral. Mas isso aqui, quando a pessoa é da academia e ela usa aqueles negócios pra poder ficar mais forte, ela tem que beber muita água, né? É, mas... É, também. Mas aqueles negócios que elas usam, aquilo ali... Quando a gente vai falar de proteína, eu vou falar pra vocês o que que é. Porque tem dois negócios que pode ser na academia. Uma coisa que tá tudo bem, que a gente chama de suplementação proteica, que é aqueles whey protein da vida. Uns pozinhos que o povo bota, chacoalha e bebe. E eu vou explicar por que que eles fazem isso. E tem uma coisa que não é tudo bem, que é bomba, né? Que é injeta. Essa daí não tá tudo bem, não. Tem um monte de consequência péssima. E que eu vou falar pra vocês depois quais são essas consequências também. Tá bem? E só pra terminar, porque tá acabando minha aula, eu só mais uma pergunta aqui. Dá uma olhada aqui. Agora eu vou pegar o mesmo indivíduo. Pode ser o meu. Sou eu, por exemplo, tá? Então, não tem variação de idade, porque sou eu. Mas na hora que eu olho tecidos diferentes, eu vou olhar, por exemplo, o tecido nervoso, vou olhar a minha medula óssea, vou olhar minhas células de gordura, vou olhar meu sangue, vou olhar meus ossos. Tá vendo que também tem uma variedade grande de quantidade de água? Aqui no meu cérebro, no meu tecido nervoso, quando a gente pensa lá no cérebro, nas células que formam o meu cérebro, a gente vai ver que a quantidade de água é 85%. Mas quando eu pego, por exemplo, tecido conjuntivo, 60%. Quando eu pego o osso, 20%. Mas principalmente, vamos comparar aqui, tecido nervoso com tecido, por exemplo, conjuntivo, 85 e 60. Ou então, com tecido adiposo, 85 e 15. O que vocês acham? Por que será que tem essa variação tão grande nos diferentes tecidos do corpo humano? Trabalha mais alguns do que outros? Quando você fala trabalha mais, vamos trocar isso pelo quê? Tem mais o quê? Maior o quê? Se trabalha mais, está fazendo mais reações químicas. Se tem uma taxa de reação química maior, na verdade, tem maior... Metabolismo. Deu para entender? Então, o metabolismo, por exemplo, de tecido nervoso é muito maior do que o de tecido adiposo. Então, é normal que a gente entenda que eu tenho muito mais água no tecido nervoso do que no tecido adiposo. Porque o que importa aí para mim é a taxa metabólica. Quanto maior... E lembra, metabolismo conjuntivo de reações químicas. Então, quanto mais reações químicas eu estou fazendo ali, maior vai ser o meu metabolismo, maior a minha... a minha taxa de... a minha quantidade, meu percentual de água. Deu para entender ou não? Vocês estão aí? Rolou ou não? Deu para entender. Boa. E aí, só a última coisa que eu acho muito legal é essa imaginha aqui. Juro que agora eu estou acabando. Olha lá. Ele mostra aqui para a gente, por exemplo, olha, o cérebro tem 75% de água, né? A pele tem 70%, músculo tem 75%. Trabalha bastante, né? Aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o sangue... Cadê o sangue? 81%. A gente só tem que tomar cuidado com uma pegadinha, tá? Muita gente fala assim... Ah, professora, se o sangue... Espera aí. Se o sangue tem 85% de água e se o cérebro tem 75% de água, a tendência nossa é achar que quem tem o maior metabolismo, quem tem 85% ou quem tem 75%? Quem tem 85%. Quem tem 85%. Só que aí está a pegadinha. No caso especificamente do sangue, ele tem mais água do que o cérebro, mas o metabolismo dele não é maior do que o cérebro. Alguém consegue tentar me explicar, então, por que que o sangue tem tanta água, sendo que as células sanguíneas não têm um metabolismo tão alto quanto os neurônios, que são as células nervosas. Mas, por algum motivo, o sangue tem mais água do que o cérebro. Por quê, hein? Seria ele o agente que faz essa comunicação, que transporta a água para todos os outros? Você falou uma palavra maravilhosa aí, Matheus. Transporte. Para a gente fechar a aula, não falei aí no meio da aula que a água é considerada solvente universal? Não falamos isso? Não falei, então, que as substâncias estão tudo dissolvidas na água do nosso corpo? Qual que é a função do sangue? Não é transportar essas substâncias no nosso corpo? E ele vai transportar via o quê? Via água. Todo mundo aqui já sangrou. O sangue, ele é o quê, gente? Se ele não tiver coagulado, obviamente. Tem água. Ele é líquido. Não é líquido o sangue? Não é líquido. Por que o sangue não é líquido? Porque ele tem muita água. Ele é rico em água. Mas qual é o sentido? Por conta da função. O sangue vai ter a função de transportar essas substâncias. Então, é interessante, sim, que ele tenha uma quantidade grande de água porque essas substâncias vão estar ali, dissolvidas nele, diluídas nele. Então, isso é interessante. Então, só tomar cuidado para a gente não fazer... Assim, a associação mais direta que tem e a mais fácil e a mais óbvia é essa que a gente aprendeu. É associar metabolismo a teor de água. Ou seja, quanto maior o metabolismo, maior o teor de água. Isso é certo. Tá? Só que de vez em quando pode aparecer uma pegadinha. A do sangue e o cérebro é uma pegadinha. Porque o metabolismo do cérebro é maior do que do sangue. Mas aí, no caso, o sangue tem mais água não pelo metabolismo, mas pela função da água no sangue, que nesse caso é a função de transporte. Deu para entender? Sim. Sim? Vou dar só o último exemplo para vocês verem de outra pegadinha. Se a gente compara, por exemplo, uma água viva com um camundongo. Todo mundo sabe o que é água viva? Todo mundo sabe? Acho que eu tenho uma foto de uma água viva. Aquele bicho que fica no mar, que se a gente encosta, queima, cheio de tentáculos, é um quinidário. Cara, chama água viva, tá? É um plastão, fica lá no mar, de boa. E o camundongo, um beija-flor, que todo mundo conhece, agitadão. Água viva, 98% da água viva é água. Olha o nome, água viva, né? 98% é água, tá? O beija-flor, vou chutar em 85%. Quem que vocês acham quem tem metabolismo maior? Água viva ou beija-flor? Água viva, 98% dela é água. Beija-flor, 85%. Quem tem maior metabolismo? Beija-flor. Beija-flor? Então, eu posso falar que a água viva tem mais água por causa do metabolismo? Não, é pegadinha. Alguém consegue imaginar por que a água viva tem mais água do que o beija-flor? 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 Beija-flor. Beija-flor. A água viva é como se... Ela é... A estrutura... Vou terminar a aula mostrando essa imagem aqui, ó. Que é uma imagem de água viva. Só pra vocês verem o que eu quero dizer. Ah, mas eu fechei o negócio? Peraí. A água viva, gente, a estrutura, ela não tem esqueleto. O que mantém a água viva é a água que tá lá dentro dela. Sabe quando você tem um balão? Depois eu mostro na próxima aula. Mas sabe quando a gente tem um balão? Se eu encho o balão de água, a água não dá estrutura pro balão? Não dá forma pro balão? Não dá? Então, o que que vai dar estrutura? O que que vai dar forma pra essa água viva? A água que tá lá dentro dela. A gente fala que na água viva, a água vai ter muito também da função de esqueleto hidráulico. Que é assim, a água que tá lá dentro que vai dar essa função estrutural. Então, no caso da água viva, ela tem muito mais água do que um beija-flor, mas não é porque ela tem um metabolismo maior. mas sim porque a água vai exercer outras funções também. Ficou claro? Então, a dica é bater o olho em células diferentes ou bater o olho em um indivíduo diferente, indivíduo de sexo diferente, idade diferente. Primeira coisa que você vai pensar, a tendência é maior metabolismo, maior teor de água. A tendência é clara. Mas se tiver um treino meio esquisito, você pensa assim, mas a água pode ter qual função ali, além de permitir que as reações aconteçam? No caso do sangue, função de transporte. Então, faz sentido o sangue ter muita água. No caso da água viva, ela não tem esqueleto. Então, o esqueleto dela vai ser formado... Não o esqueleto, né? Mas a estruturação dela é por conta da água. Então, faz sentido ela ter muita água. Então, nesse caso, não é metabolismo. Mas, no geral, metabolismo. Fechou? Tranquilo? Sim. Então, acho que rolou, né? Então, é isso. Com isso, então, a gente termina a água. E... Ó, quem que é o professor? O professor já chegou? Acho que não, né? Quem que vai entrar agora? Vocês sabem? Qual que é a próxima aula? Eu acho que é geografia. Filosofia. Ó, quando o professor... Peraí. Ele tá aí, não? Acho que não, né? Então, enquanto chega, eu vou falar só uma coisinha aqui. Pode? Pensa o seguinte. A galinha tá chocando o ovo. Tá bom? Galinha tá em cima... É uma outra questão, então, enquanto o pessoal não chega. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Pra gente pensar enquanto a galera não chega. Professor, se você chegar aí, me avisa que eu saio. É... É a última questão pra acabar. Eu nem vou dar a resposta, não, tá? Vou deixar pra vocês pensarem e a gente conversa disso no nosso próximo encontro. Deixa eu dividir aqui a tela. Ó, essa é a pergunta. É... Deixa eu tirar a mão aqui. O ovo é um recipiente biológico perfeito, que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um dos seus componentes é a clara, formada predominantemente por água e também por algumas proteínas. Como a... Pra que a galinha se reproduzir, antes ela tem que liberar o óvulo, que vai ocorrer a formação do embrião no interior desse ovo. Porém, para que se desenvolva, é necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o momento que as aves estão chocando o ovo. Todo mundo já viu aí que a ave fica lá chocando em cima do ovo. Fica em cima do ovo, né? Então, ela fica lá um tempão pra poder aquecer o ovo e esse aquecimento ser importante pro desenvolvimento do embrião. Beleza. Caso a galinha saia do ninho temporariamente, vocês acham que o desenvolvimento do embrião vai cessar ou não? Ela pode sair, voltar e vai estar tudo bem. Essa que é a pergunta. Tá? Então, ó, chegou. Você tá aí, Bruno? Tô, mas pode continuar. Fica à vontade. Não, tá? É só pra terminar. Então, pensa isso, gente. A galinha tá chocando o ovo. Ela precisou do... E a gente sabe que quando ela tá chocando o ovo, ela tá transferindo calor pro pintinho lá dentro pra se desenvolver. Precisa sair pra comer. Quando ela sai pra comer, o pintinho vai parar de desenvolver ou não? Pensa na próxima aula, vocês me contam. Lembra só que o ovo, lá dentro tem clara, e a gente acabou de ver no texto que a clara, ela é rica em água e proteínas. Então, tenta associar com tudo que a gente falou. Galinha, coitada, tem que ficar o tempo todo em cima do ovo chocando e ela pode dar um rolê e voltar. Pensa e me fala. Tá bom? Fala, Bruno. Não, vamos falar agora. É só semana que vem? Sacaragem. Deixa eles pensarem. Eu fiquei um pouquinho mais porque eu não sei quem que vai entrar. É você? Não, é o Saulo. Tá aqui na área já, mas eu entrei pra dar recado. Ah, oi, Saulo. Agora que eu te vi. Saulo, desculpa. Eu não tinha te visto não, viu? Toda vez eu garro com o Saulo. Pelo amor de Deus. Desculpa, Saulo. Eu vou te dizer, Saulo. Eu boiei aqui e cheguei agora. Ah, então tá bom. Eu fui continuando enquanto eu não te via, Saulo. Falei, ah, vou continuar. Eu fiquei com medo desse chegar e não tem ninguém que aí eu vi o Bruno mas vai dar um recado. Então tá tranquilo ainda. Ah, então tá de boa. Então dá, Bruno. Meninos, boa noite, viu? Beijo pra você. Semana que vem quero saber da galinha, tá? Aperdoou. Obrigada. Obrigada. Beijo. Oi, gente. É sempre bom entrar nesse finalzinho de aula e ver os professores todos empolgados tipo Carol, assim, dando aula, soltando verbo. É muito bacana, né? Deixando surpresinha pra semana que vem. E aí? O Pintinho morre? O Pintinho vive? Pô, eu também tô aqui querendo saber o que acontece, né? Oi, gente. Então, vocês sabem que eu tô passando aqui pra dar aquele recado que sexta-feira a gente tem a nossa aula especial com a Catiúcia Ribeiro. filósofa, mestre e doutorando em filosofia africana. Tipo assim, gente, é um momento único pra gente, né? Ter acesso a uma aula dela é uma coisa muito complicada, muito difícil. Então, ela vai vir aqui especialmente pra falar com a gente do pré-eném Morro do Papagaio. Fica aqui o convite, o reforço do convite pra quem já me ouviu. Ó, o Saulinho veste a camisa aí, ó. O reforço do convite. E pra quem não ouviu ainda, estejam convidados. Certo? Graça, é alguma coisa a dizer pros meninos, pros meninas? Não, só pra dizer que é imperdível. Eu fiz o curso da Catiúcia e foi, mudou minha vida. É muito aprendizado, vale muito a pena. Demais, gente. Perde não. Perde não, que é chance única. Tá bom? Saulo, seu lindo. Beijo pra você. Beijo, Bruno. Bom te ver. Beijo, Graça. Beijo. É sexta. É sexta. Boa aula, queridão. Com Deus. Obrigado. Cuidado, Saulinho. Todos, todos, todos. Ah, eu não perco, não. Com Deus bonito. Com Deus, turma. Fiquem com Deus, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.